Na fazenda Celeiro Sementes, no município de Monte Alegre, sul do Piauí, autoridades e produtores participaram do Dia de Campo, que mostrou tecnologias de produção de sementes certificadas. O Dia de Campo mostrou a importância dos cerrados piauienses para o desenvolvimento econômico do Estado. A fazenda produz sementes, principalmente de soja, em 12 mil hectares. Tem capacidade para armazenar até 60 mil sacas em silos climatizados. As autoridades conheceram a fazenda, que abastece com sementes, projetos no Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Mato Grosso. Conheceram e elogiaram toda a estrutura da fazenda Celeiro Sementes. Fiz questão de vir hoje aqui, porque eu sei que pouca gente do Piauí tem noção do que acontece nas diversas regiões do Piauí. E aqui, a Celeiro, que é uma das mais modernas e importantes empresas nessa área da produção de sementes do Brasil e do mundo, ou seja, ela consegue, do Piauí, produzir semente, semente principalmente de soja, e que já abastece hoje 65% do nosso Estado, do plantio do nosso Estado, ou seja, antes a gente importava de outros Estados. Hoje nós estamos também exportando, exportando para o Maranhão, para a Bahia, para o Tocantins, para o Mato Grosso, ou seja, gerando emprego aqui. O prefeito Davi Nelson dizia, só dessa base aqui circula na economia desse município, por mês, algo em torno de 300 mil reais, através de salários. Através de salários. Então, é assim que acontece o desenvolvimento. E a produção de semente é uma máquina de fazer desenvolvimento, porque a partir da semente selecionada, a gente alcança alta produtividade no campo, que garante a condição de ter um produto, que é o que chega na mesa, chega na mesa com o nome de margarina, de bolacha, de carne de soja, de leite de soja, ou seja, de muitas variedades de alimento. E chega também através de carne, ou seja, é a partir da produção de grãos, que nós temos a produção de ração, que garante as condições de chegar na nossa mesa. O frango, o suíno, o pescado, ou seja, garantir as condições, então, dessa base no Piauí é uma conquista. E hoje estamos comemorando os avanços que temos aqui. Mesmo no ano em que tivemos irregularidade, algumas regiões aqui registram perdas de até 50%, mas essa região aqui, a produtividade é muito boa. Aqui se fala, inclusive, em alcançar em torno de 60 sacas de soja por hectare, o que é um nível de produtividade elevado. Aliás, o Piauí tem uma das mais elevadas produtividades do Brasil. Para nós, não só esse evento, mas de um todo, hoje, para mostrar hoje o que nós temos de melhor e o de pior. O que eu chamo de melhor? Hoje, toda essa estrutura que foi mostrada, hoje, toda a riqueza que temos, hoje, alavancar todas as dificuldades que tivemos no passado. E o que eu falo de pior? Hoje, nós temos um grande em caos hoje no nosso município, que seja a ligação até a BR-235, porque nós temos em torno de 22 quilômetros que são intransitáveis, até para os carros traçados, caminhonetas, no tempo geral. E quando chega nessa época, é intransitável, quando é na seca, é da mesma época, da mesma forma. Então, se é para nós buscarmos o calcário, que em torno de ter cinco empresas lá, quatro, cinco empresas, hoje funcionando em pleno vapor, para nós puxarmos hoje no calcário, para nós a nossa dificuldade é imensa. E hoje, nessa dificuldade que nós temos, para nós hoje está sendo muito gratificante, porque os agricultores estão se proposando a fazer. Então, para nós hoje vai ser a dificuldade que nós tínhamos, a ligação das fazendas até a BR-235. BR-235